Os estudantes que participaram da última edição do Enem poderão se inscrever do dia 24 de janeiro até o dia 27 de janeiro no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, do Ministério da Educação. Com a sua inscrição, o estudante poderá concorrer a uma das vagas ofertadas pelas instituições públicas brasileiras. Basta entrar no site sisu.mec.gov.br para efetuar a sua inscrição. O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro.